E aí Ah, o Smurf tá aqui Não, 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 não Vamos lá, vou procurar uma sala com quatro pessoas aqui pra gente poder entrar Mãe, 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 mãe Como funciona esse Doors, a gente tem que ir passando pelas portas e tentar sobreviver até o final Mas vamos lá, hein Aqui é a speedrun, gente Ah, isqueiro, 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 isqueiro Nice, 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 peguei no isqueiro, deu, deu, deu Achei que ele tava voltando, mas era tua live Acontece Ih Humilde, 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 humilde Boa Ih, boa Não tinha armário? Como é que não tinha armário? Eu deixei você ficar no armário Hora de correr, tomara que eu acerte o lado, né? Ah, eu vou acertar, eu não vou acertar Droga, 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 droga Ah, que situação Ah, 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 ah Gente, a gente vai chegar no 50 agora Cês tão prontos? Eu não tô pronta, não Gente, cadê ele? Ai, ele tá ali, ele tá ali, ai, 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 corre, corre, corre Entra Quase que eu errei Nossa, quase que eu errei Posso? Não, ele tá lá na porta Não 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 é possível, não é possível O que que é isso? O que que tá acontecendo? Por que que minha tela tá ficando assim? Por que que... Por que? Me deixaram pra trás Me abandonarão Começando tudo de novo Começando tudo de novo Mas são... Como vocês conseguem ver A gente passa rapidinho das portas Ai Nossa, é bom bonitinho Olha ele Olha que bonitinho, gente É um Shibaidu Vamos 25 Eu vou esconder aqui Sai Mãe, 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 mãe Entra Aí Obrigada Aí Agora Procurar a chave Ah Cadê a porta? A porta é pra cá? Cara O Smooth tem que lidar com muitos noobs Já tem chave? Pera aí, Smooth Calma Não arruma ainda não Calma aí Vamos ver se ela tá... Já arrombou, né? Tá Que susto Piscou a luz? Olhos... Ah não É o Rush Eu não gosto do Rush Esse não é o Rush? É... Não é o Rush? O Rush é o do armário Ah, então esse é o Endos Passei Passei É o Seek Esse mesmo É o Corrida Vamos, né? É agora Que a gente anda aqui Aqui, ó Achei um Vamos, gente Você já tem o código? Ele tá vindo Eu vou entrar no armário de novo Calma que eu não tô... Tem o pixel que ele não vê Vem pra cá Ai, peraí, peraí Tá, calma aí Eu não vi o pixel Deu, deu, deu Sai Qual que é o pixel que ele não vê? É aqui? Foi Foi Ah Eu passei dos cinquenta Carregadíssima, mas passei A gente chega no cem, né? Uh Obrigada, muito obrigada Muito obrigada Prepara Ah, não, não Por que, Smurf? Prepara pra quê? Eu não quero preparar, não Eu não quero preparar Ai, que psst Ai Que isso? Como que ele me mordeu? Ele acabou de fazer psst Cadê o armário? Eu preciso de um armário Tá É aqui? Eu vou entrar aqui E agora? Tem que esperar? Ai, ele tá indo Ai, eu vou tomar dano, cara Não Eu entrei muito cedo, Smurf Eu vi você entrando Eu vi você entrando Eu entrei Ele não passou Tá, vamos assistir o Smurf Vai, Smurf Peraí, quem que tá vivo ainda? Tem o Smurf Tem o Smurf Só tem o Smurf? Só tem o Smurf, gente Eu vi na live Mas tá muito escuro pra mim Cara, pra mim tá bem Tá bem escuro Ah, achou Achou, achou, achou Boa Achou, Smurf? Tá ali atrás, não? Ai, boa, 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 Smurf Aí Isso é um isqueiro Ah não, isso é um isqueiro Ah Eu recomendo aprender Aprender Que isso? Bora, dois, três e eu tô indo, hein? Mais boa Ah, essa musiquinha é tão bonitinha Chave Bom Esse vídeo não É hoje, chat É hoje que a gente zera O Little tá aí junto Olha ali Olha o Little Tá com a lanterna Você tem que descer? Não tem que descer Eu tenho que passar pelas portas Só tem um amare? Não, tinha três, um só Pronto Onde? O fogo? O que foi? Oh Bora, bora, bora Bora, bora Só joga em quatro Easy Fácil Achei fácil Tá, vamos Chegamos na porta cinquenta Oh, meu Deus Já chegamos na cinquenta Foi rápido, foi rápido Achei um livro já Não é possível, não é possível, não é possível Ih, mãe Ele tá ali em cima Eu vou entrar aqui no armário What? Beleza Eu vou lá em cima, eu vou lá em cima Aí, o Liron chegou, o Liron chegou Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Abriu Ai, meu Deus Tá tudo bem Tá tudo bem, eu estou bem Nossa, esse demorou pra caramba também Little? 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 Não, Little Não Não Chate, perdemos o Little Honraremos tua morte, meu Eu vou morrer, eu vou morrer, Iris Epa Epa, o que? Será que é hoje, Chate? Ou é na próxima Ou é na próxima Ou ele não vem Tomara que ele não venha, tomara que ele não venha Tomara que ele não venha, vamos Yes, ele não veio Mira para cá Eu vou fazer o que você fizer Ai, meu Deus Você segue ele direto Pera, que? Que? Assim? Beleza Olha Ó, o que pegou a chave Fica aqui Fica aqui Mas ai você vai resolver o puzzle, deixa eu resolver o puzzle Eu quero resolver o puzzle Não, 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 deixa eu resolver o puzzle Certeza? Certeza? Não Mas ele não chega aqui dentro não, né? Não chega aqui dentro não, né? Como é que é esse puzzle? Vamos ver Tá, foi um Não deu certo Foi? Nice Foi? Smurf? Quase Corre? Correiris, correiris, correiris Correiris Corre Mais Smurf, corre, corre, corre Olha a foreign Olha a foreign E voces falavam que o puzzle demorava Tá pago Tá pago Obrigada Little Obrigada Smurf Por terem me carregado Fechou, aí sim Nem teve, cara, nem teve Confieires Passeires E ainda vai ter continuação, cara Tô doida pra essa continuação, muito bom